Pessoal, foi aprovada a reforma previdenciária, isso você já sabe, mas eu tenho recebido muitas perguntas sobre como é que ficou para os políticos, afinal de contas, a reforma previdenciária acabou com os privilégios, como a gente sempre discursou, como a gente sempre lutou, ou não acabou, os políticos acabaram se preservando na reforma previdenciária. Vocês devem lembrar que eu apresentei emenda, o Partido Novo apresentou emenda para que automaticamente todo político fosse jogado no regime geral. Infelizmente, essa emenda não foi aprovada, porém, ainda assim, a reforma previdenciária acabou, sim, com os privilégios dos parlamentares e eu explico a razão. Primeira razão é porque todos os novos parlamentares que entrar a partir de 2022 estão automaticamente no regime geral de previdência, vai ter de se aposentar aos 65 anos com a contribuição idêntica ao trabalhador comum, dentro do teto do INSS, idêntico ao trabalhador comum. Ou seja, conseguimos fazer que, de uma vez por todas, o regime previdenciário dos parlamentares seja igual ao regime previdenciário do trabalhador comum da iniciativa privada. Hoje, como é que funciona o chamado Programa de Seguridade Social dos Congressistas? Funciona da seguinte maneira, você dá uma parcela do seu salário, que, se eu não me engano, é cerca de R$5.000 por mês, doando R$5.000 por mês, você consegue, durante 32 anos contribuindo, se aposentar com o salário integral. E aí, como é que funciona se você não contribui os 32 anos? Cada ano que você contribui é um ano que você pode receber o dinheiro proporcional àquilo que você contribuiu. Ué, o que isso quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, sou parlamentar, contribuí um ano, são 32 anos para receber 100%, então, contribuí um ano. Se eu contribuí um ano, dei R$5.000 todos os meses durante um ano, quando eu me aposentar, com outra função, que não de parlamentar, porque só contribuí um ano, então eu só tive um mandato, então não deu tempo suficiente para me aposentar, porque não deu 32 anos de mandato. E, aliás, aquela história de que dois mandatos aposentam é mentira, viu, gente? Eu sou um dos caras que mais combate privilégios aqui dentro da Câmara, mas a gente precisa combater os privilégios que existem, né? Não adianta a gente ficar batendo em coisas que não existem. Então, essa história de, ah, tem dois mandatos, aposentam automaticamente. Mentira, não existe essa história de se aposentar com salário integral, tendo dois mandatos, nem se aposentar com metade do salário com dois mandatos, nem se aposentar de jeito nenhum, você não se aposenta com dois mandatos. Não existe, é mentira. Boato, a gente precisa bater nos privilégios que existem, senão a gente fica sem moral para falar, porque, ah, você está falando um negócio que não existe aí, fica complicado, né? Enfim, fui lá, vamos exemplificar. O deputado foi lá, contribuiu um ano, aí ele se aposentou como professor. Ele vai receber a aposentadoria de professor, mais um trinta e dois avos do que ele receberia como aposentadoria parlamentar. Ou seja, ele vai receber o salário de deputado dividido por trinta e dois. Aí, se ele contribuiu dois anos, dois tem dois avos. Aí, se ele contribuiu trinta e dois anos, ele vai receber o salário integral. É assim que funciona hoje. Como é que foi feito para os parlamentares que estão no regime de previdência dos parlamentares? Vários optaram por não ingressar nesse regime, eu sou um deles, mas os que ingressaram, principalmente já mandatos anteriores, né, legislaturas anteriores e que estão aí até hoje, eles vão ter de pagar um pedágio de trinta por cento para receber integralmente tudo aquilo que eles contribuíram. Ou seja, se o parlamentar faltava só um ano para ele se aposentar e se aposentar com os trinta e dois, trinta e dois avos, né, se aposentar com a aposentadoria integral, ele vai ter que trabalhar mais trinta por cento de doze meses, que trinta por cento de doze meses está quanto, Danilo? Vamos ver se você está afiado no comum. Trinta e dois meses de... Não, trinta por cento de doze meses. Mas essa é muito fácil, faz outra mais difícil. De doze meses? Não sei. Dez por cento de doze meses é quanto? É, um vírgula dois. Acertou. Vezes três? É, três vírgula seis. Acertou, miserável. Três vírgula seis meses. Então, ele terá de contribuir um ano mais três vírgula seis meses para receber a aposentadoria integral e por aí vai. Se faltam dois anos, aí dobra, aí quatro, dobra, oito, dobra, dezesseis, dobra, três, dois, dobra. E é assim que ficou a questão para os políticos. Mas o mais importante de tudo isso, mais do que o pedágio, é a aprovação de um novo regime da iniciativa privada para todos os novos parlamentares. Agora, deputado se aposenta como qualquer pessoa. O que é excelente como exemplo para iniciar do parlamento para a sociedade civil. É isso. Muito obrigado por toda essa força durante esses três, quatro anos de luta pela reforma previdenciária. E vamos partir agora para a reforma tributária. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre. Quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal. E também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos. Você vai saber exatamente o que aconteceu.